E aí meu amor, meu nome é João Henrique, eu sou publicitário especializado em copywriting e eu vim aqui no CopyFest no ano passado, 2022, eu tava na plateia e até com o meu amigo Diego também e cara, é muito louco porque de um ano pro outro, de 2022 pra 2023 se ano passado eu tava na plateia, eu fiz uma promessa pra mim mesmo comentei que em 2023 eu estaria no palco pra poder, sei lá, relatar o foco do que CopyFest me proporcionou e cara, de um dia, em um período de um ano na verdade eu acabei tendo alguns insights muito legais assim sobre a minha carreira como copywriter e tudo mais e nesse meio tempo, de 2022 pra 2023, eu acabei conseguindo fechar meu primeiro contrato com o meu copywriter autônomo, valor de 20 mil reais e depois desse meu passo gigantesco, foi graças ao CopyFest e ao site que eu tive aqui agora eu tô no movimento de abrir minha própria promotora de copywriting, conteúdo e tudo isso, a cada vez que eu venho aqui no CopyFest eu acabo tendo um novo insight que me impulsiona dez vezes mais assim na minha carreira então eu sou muito grato pela oportunidade de ter vindo na plateia em 2022 sou muito grato por ter vindo aqui, por ter me convidado em 2023 e até o próximo CopyFest 2024 Ambassador Richard Leis A Leis